Pra mim chega, já não aguento mais essa vizinhança barulhenta Um, dois, três, testando Oi, oi, oi Um, dois, três, testando Ei, seus filhos da puta Enquanto você copia, eu como a sua tia Testando Um, dois, três Oi, oi, testando Eita, a metrana dos baile Toma um delão Ai, 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 ô, para, para, pra mim chega também, peraí, peraí Oi, porra, porra, porra